os nossos apoiadores aqui. Você já pensou em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo? Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace e transformar a maneira como usa o Google Drive, o Google Planilhas, o Google Tables. Receba dicas gratuitas, treinamentos, práticos e suporte especializado para empresas. E, cara, na real, você aí que está assistindo a gente agora, com essa onda de inteligência artificial, esse monte de coisa, dá uma olhadinha nesse QR Code, entra lá no canal dos caras, vê quanta coisa dá para você fazer, sei lá, transformar imagem em texto, transformar PDF em editável para você mudar o PDF, transformar de novo. Tem uns negócios que eu estava vendo ali que eles dão dica, que eu achava que era difícil fazer, tem dois, três cliques. Então, Conecta Nuvem vai mudar a sua forma de interagir, de trabalhar, de pensar, tá? Muito bacana, é o primeiro, aí são os primeiros no mercado com relação à plataforma Google. Os caras estão voando há mais de 10 anos aí. Tem uma pergunta bacana aqui, que tem a ver com isso, de, ó, quais são as suas influências na moda? E eu queria entender como que é o processo que você faz para entender o que é que está vindo, o que está na moda, como é que é o seu processo, até para você chegar a escrever no blog alguma coisa, como é que você faz? Isso, é que assim, quais são as suas influências, assim, pode ser pessoal, pode ser no blog, pode ser no índice, como que é... Sei lá, tá aberto, a GB Moreira que mandou, ou o GB Moreira, aí eu não faço a mínima ideia também, mas, sei lá, pega um viés aí que você queira, eu acho que... Por exemplo, de onde vem as tendências, as influências, vem tudo de fora, igual eu estava falando, das modelos muito magras, né, que não tinham corpos fortes nas passarelas. Isso daí vem tudo de Londres, Paris, Milão, como eles estão numa estação na frente, eles influenciam a gente aqui na próxima estação. Então, as influências vêm daí, vem muito do povo também, da cultura popular, dos jogadores de futebol, dos fonteiros, depende aí do seu nicho no canal, do seu clã, do seu grupo. E eu tenho alguns influenciadores que eu sigo, eles que me influenciam, né, o Cadu é um deles, que eu gosto bastante, mas o dia está mais difícil, né? Você ser influenciado, acho que eu sou, monto mais o meu estilo mesmo, de acordo com... Hoje em dia, eu já, mais que passarela, marca, coisas que eu gosto. Então, tem muito estudo, aí dica para quem está começando, muito trabalho. Tá, tem muita coisa, nossa, muita leitura, revista, Vogue, L, os blogs, está usando lá fora, até o TikTok, né, trazendo muita coisa aí também. E, Diogo, indo nessa linha aí, da moda aí, o que a gente vai entrar agora, né, eu imagino que você já deva estar estudando aí para isso, o que você está vendo como tendência aí na moda masculina ou feminina, tu faz o que você quiser falar, o que você está vendo como tendência aí, por exemplo, dentro da moda masculina ou feminina, a respeito, a tendência, né, o que você vê de tendência aí, sei lá, um estilo de roupa... Então, esse ano a gente teve, apontou, trouxe... Pera, pera, Di. Cara, você tem que entrar, você que está assistindo a gente, você tem que entrar no Instagram desse homem agora e pegar as tendências lá. Eu não acho nada mais justo do que isso. Eu vou deixar o Di falar, responder o Vicente, porque eu amo o Vicente, mas para você materializar o que esse homem vai falar agora, só você vendo. Entra lá no Insta do Cara, dá uma olhada. Responde aí, Di, vamos ver, como é que fica isso. Esse ano a gente teve a delimitação da cor do ano, né, o Viva Mangenta pelo Pantone, que influencia cartela de cores em monte, em design, em artes plásticas, na moda, que é o vermelho e variantes, né, tons terrosos aí de areia. Teve também já... A gente está assistindo uma queda do sneakerware, né, a gente veio de uma era de predominância dos sneakers, agora já se fala que os sapatos vão começar, os sapatos sociais vão voltar. O streetwear também vai dar uma caída e a alfaiataria vai dar uma reerguida, mas são coisas, assim, de tempos, né, não são coisas que eu acho que vai acontecer da noite para o dia, não. São coisas que vão levar ainda um... Para se firmarem, mas já há alguns prenúncios aí. Cara, esse negócio que ele comentou dos sneakers, acho que o Gustavo, que veio aqui, Gustavo Rodrigues, veio falar de negócios e agilidade, ele comentou que era sneakerhead, acho que é o termo, e aí ele falou que tem uma galera que ama tênis e paga caro pra caramba. Tem, tem. Agora vai voltar o sapato, mocacinha, que as coisas todas, é isso. É, então, pelo menos espera-se que, né, é difícil falar que não vão morrer, lógico, é difícil falar que é essa febre, né, na realidade é assim, eles criam coleções limitadas, collabs aí, que geram esse som de filas e filas, as pessoas ficam loucas, esperando, pagam caro, mas o tempo vai dar uma saída um pouco de moda, hein. Fala aí, Vi. Não, é, você já fez a explicação, eu não lembrava do termo sneakerware aí, mas a sua explicação com a do Diogo foram fundamentais. É, sneakerhead pode ser mesmo. Pode ser. Sneakerhead. Sneakermaníacos também. E, cara, o preço do tênis vai lá em cima, porque alguém tá assinando, é um negócio que é muito engraçado. É, é isso mesmo. É, o mundo é assim, né, e ele varia, né, cara, a moda, ela muda muito durante o ano também, quando a gente fala de tendência, a gente tem inverno, verão. Sim, sim, exatamente. Tem por região. Na realidade, na realidade, sim, a gente, infelizmente, quem tem dinheiro manda, né, e assim, nós não temos grandes semanas de moda, então São Paulo manda, depois vem aí Belo Horizonte com o Vinas Trend e o Rio Fashion Rio, mas assim, e tem o Dragão Fashion também de Recife, mas quem manda mesmo é São Paulo, não tem o que fazer. No Brasil, a moda passa por São Paulo, pra depois ela... É, quem dita é São Paulo, infelizmente. E no mundo é Milão, Milão, Nova York e Londres. Milão, Nova York e Londres e Paris. Paris. Paris, é isso mesmo. E, bom, é legal esse negócio, Milão, Nova York e Londres e Paris, é isso? E, na verdade, assim, Nova York é bem mais fraco, né, assim, tava bem fraco, é Paris primeiro lugar, depois Milão, Londres e Nova York alguns, pelo dinheiro dos Estados Unidos, né, eles têm mercado. A China tá começando a trazer expoentes aí também, tá começando com uma semana de moda forte também. Eu não... Eu tenho a impressão que isso é um pouco da moda ocidental, porque quando a gente pensa no oriental, cara, Coreia do Norte, Japão, esses caras têm o K-pop, que é o estilo de música... Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Ah, Coreia do Sul, viajei. É, Coreia do Norte não tem nada lá. A moda é o cabelo do maluco lá. O K-pop que tá rolando lá, outro dia eu vi o Blackpink tocando e tal, ali naquela Coela, Coela, que é um festival. Cara, é outro mundo, cara, e tem muita gente. Tanto que o TikTok tá bombando, é por causa disso, né, tem muita gente do lado de lá consumindo as informações, aí é estratosférico. Então, acho que tem uma moda aí também que foge desse ocidental. Sim, tem, mas assim, eles copiam muito o ocidente e eles são muito influenciados, eles mandam muita gente estudar na Europa também. Ainda a Europa domina mesmo. As marcas, você não vê uma grande marca ainda oriental difícil? Difícil é algum grande nome. Que faz sucesso mundial. Você diz assim... O ocidente influencia o oriente, mas o oriente não tem um nome que influencia o ocidente. É, tem, tem, eu vou falar que não tem nenhum, mas tem poucos, a influência é bem menor, né? Sim. Mas eles têm um mercado gigantesco lá também, não sei nem se vale a pena. Não precisa nem falar, cara, só eles assim...